Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é o Alanius Tomada 50 aqui com vocês. Exatamente, Alanius na Tomada 50, porque nós estamos tentando gravar esse vídeo aqui tem um mó tempão, agora parece que tá tudo certo, o Alanius sem câmera com a gente aqui hoje, tá, pessoal, porque ele não está em casa. Mas vamos lá, porque nós temos que falar sobre Umbro Core aqui com vocês hoje, né, Alanius? Joguinho índia e brabo. Exatamente, então, meus amigos, ó, é um jogo que apareceu na Evolution 2022, acabou passando batido aí por muitas pessoas, mas nós estamos trazendo aqui porque o projeto, ele é bem promissor, é um jogo de luta, mano, um negócio muito da hora. Então já dê seu likezão aí pra poder dar uma força, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando que nós temos aí, Alanius, no mês de outubro, a Brasil Game Show 2022, nos dias 6 a 12 de outubro que vai acontecer o evento. Teremos lá BGS Talks, teremos campeonatos lá de esportes acontecendo e nós aqui do Meia Luz estaremos lá presentes todos os dias. E nós queremos dar um abraço em você aí, querido inscrito, caso você apareça lá no evento também. Vai ser muito da hora, então vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar nossa tela aqui pra gente poder começar a conferir esse videozinho aqui, rapaz, que eles soltaram no Umbral Core pra gente, que foi basicamente um gameplay de apresentação e também tem uma narração de fundo com legendas em português explicando o jogo pra gente, tá? Então a gente vai deixar tocar aqui pra vocês de boinas, a gente vai assistir junto e depois a gente comenta um pouquinho, né, Alanius? Exatamente. Então bora lá conferir esse negócio aqui, Alanius. Desenvolvimento em estágio inicial, pode mudar mais pra frente. Cara, olha esse cenário meio gótico assim, mano. Da hora, né? Bonitão, cara. Legenda, galera. Legendinha. Ó, a gente tendo uma demonstração de gameplay. Um jogo de 2.5D set em um mundo de fantasia escuro e fantasia, que da hora, né? Muito louco, cara. Ó. Cara, isso aqui tá no estágio inicial de desenvolvimento, né? Isso. Exatamente. Olha a cara lá. Cara, como eu gosto de se escomparar. Uma direção de arte. Certo. Da hora, da hora. Mas ele é bom. Ó, tirei nossas câmeras por enquanto, que tá ficando em cima da legenda. Vamos lá. Ah, o de Berserk. Nice. Ó, os caras foram. Ó, bem legal. Gussos. Ó, já me convenceu. Ah, que da hora, mano. Modo treino completinho, mano, pelo jeito. Puxa vida. Tá, então... Soco, soco, soco e magia, né? Tipo... Sim. É três barrinha ali, ó. É, três medidores, né? Tá. Olha que interessante. Sim. Ele te recompensa de acordo com o que você joga. Dois mecanics, como special-to-special cancels and parries. Ou, in full, to activate powerful installs, providing offensive and defensive buffs. Que legal. Criativo, hein, mano? É. O Guilty Gear te pune, né? Quando... Quando você fica muito na defensiva, né? Isso daí ele te... Ele se adapta ao seu gameplay, né? Isso é bom. Ah, legal. O Alfa jogava. Tá aberto, né? Pra todo mundo. Ó, bem promissor o jogo mesmo, ó. As informações no final que eles passaram ali é que a gente vai ter... Eles vão lançar uma campanha, né? Pra arrecadação de fundos, pra eles continuarem o desenvolvimento do jogo e tal, que tá bem legal pra um estágio inicial de desenvolvimento, pelo que a gente pode ver em termos de gameplay. E eles vão trazer um Alfa ainda esse ano pra gente, cara. Pra gente poder experimentar o jogo, que parece bem legal. Eles trouxeram muitas coisas, assim, animadoras, né? Começando pelo Rollback Netcode, que é o que tá sendo implementado nos jogos mais novos. Pra poder ter aquele online maravilhindo, né, Alain? Que a gente gosta pra caramba. Ao mesmo tempo, eles mostraram pra gente muitas mecânicas bem legais ali, cara. E bem criativas, por assim dizer. Que permite que a gente faça... A gente crie o nosso próprio estilo de gameplay com os personagens, né? Gerenciando os recursos que a gente tem. E a dinamicidade parece uma coisa bem legal, entendeu? Eles poderiam ter mostrado mais personagens pra gente, mas como tá num estágio bem inicial, a gente entende. Ou porque eles mostraram apenas um personagem até o momento. Mas ali, a gente já teve um vislumbre de artes de outros personagens que vão chegar, que devem ter gameplays bem distintos, assim, sabe? O que deu pra entender é que ele... Os caras que tão fazendo esse jogo, eles entendem de jogo de luto, né? Sim. Eles conhecem a tendência do mercado. O que que os caras tão fazendo. O que que a galera tá gostando. Assim, tão seguindo muito bem a linha, sabe? A questão de Rollback hoje é imprescindível. Você viu ali que Melted Blood, por exemplo, é um jogo que pouca gente conhecia. E por conta de Rollback, ele vendeu pra caramba. E muita gente ficou sabendo que existia. Já um outro que foi o Phantom Omnia, que é do Melted Blood. Ninguém comentou, ninguém falou, ninguém sabe nada. Por quê? Porque não tinha Rollback. Eles falaram desde o início. Então hoje, Rollback, ele é um fator muito importante. Ele define muita coisa, sabe? Sim. Hoje. Porque o lance do jogo de luta é... Ainda a galera ainda tem aquele sentimento do arcade, sabe? De jogar contra outros caras. A comunidade, de modo geral, é assim. Se não tem Rollback, você já inviabiliza multiplayer online. Nas condições que a gente tem hoje. E aí, o jogo não vai vender. Da forma como deveria, né? Exatamente, cara. E assim, tudo que eles estão mostrando pra gente aqui, eu acho super legal, sabe? E por ser um projeto independente, eu acho importante a gente divulgar. Ainda mais quando é um negócio de qualidade. Como a gente tá vendo aqui os gameplays rolando novamente no videozinho sem som. E assim que eles lançarem essa campanha de crowdfunding, né? Que eles comentaram no final do video, a gente deve trazer mais aqui pra vocês. Pra deixá-los bem informados, caso vocês tenham se interessado pelo jogo e tal. E a gente pôde ver, comentando até rapidamente aqui, em termos de gameplay, movimentação dos personagens e tudo mais, né? Antes que eles estão mostrando aqui no video. A gente pode sentir que o personagem, ele parece um tanto quanto travadinho, bem... De uma forma bem sutil, vamos dizer, saca? Mas a movimentação em si, ela parece muito interessante, sim. Obviamente a gente vai ter que sentir com o controle na mão, fazendo os combos e tudo. Mas a forma como o gameplay se desenvolve, os combos que dá pra gente poder fazer e tudo, mostra um potencial muito grande ali. E quando a gente pegar, igual tá mostrando o modo treino aí agora, que é bem interessante, é bem robusto. E eu acho que precisa ter um modo treino assim em todos os jogos de luta, né? Com frames e tal. Os quadrados de hitbox pra gente poder entender onde que a gente vai acertar, fazer controle de distância, essas coisas. Ele tem um potencial muito, muito da hora. E até poder ensinar alguns jogos aí maiores, né, DNF? Como é que faz as coisas direito? O que deu pra perceber é o dinheiro de mecânica, né? Que eles vão colocar o Dense Cancel ali. Já deu pra ver algumas coisas bem legais que eles estão fazendo nesse sentido. Tudo aquilo que a gente vê, na verdade, em jogos como Guilty Gear, Marvelous Capcom mesmo, sabe? Que são os grandes padrões, né? Hoje aí, que segue a premissa que eles estão apresentando. A gente vê que tá tudo aí. Eu acho que o ponto fundamental é ver se, no final das contas, os grandes fundamentos vão estar presentes também. Se vai rolar o lance do footsies bonitinho, entendeu? Se vai funcionar o shimmy, o cross-up, essas coisinhas que a gente gosta tanto aí, que fazem tanta diferença no gameplay. É isso que a gente precisa ver se vai estar ali. A questão de animação, provavelmente eles vão melhorar muita coisa, né? Dá pra ver que tá faltando ainda. Mas eu acho que eles quiseram realmente mostrar qual é a proposta de gameplay. Sim, com certeza, cara. E eles disseram ali que tudo o que eles estão mostrando aqui pode mudar. Até o lançamento, até uma beta ou qualquer coisa do gênero. Então vamos esperar poder ver aí, cara, quando eles lançarem essa campanha também de crowdfunding. Vamos ficar ligados aí no Alpha que eles vão lançar mais pra frente esse ano pra nós, que vai ser bem interessante pra gente poder testar. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam, mano, desse Umbral Core? Vocês gostaram do jogo? Vocês acharam que ele tem potencial também? O que vocês pensam a respeito de tudo isso que eles estão desenvolvendo aqui pra nós? Até mesmo a temática, né, mano, que é uma parada bem Dark Fantasy, como eles comentaram aqui, que é bem legal. Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder uma indicação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todo mundo aí, até mais, é? Fumos!